Oi, bom dia a todos. Meu nome é Mariana, eu sou gerente de comunicação do DIF. Eu sei que é super difícil tirar as pessoas do COF, mas a gente tem que começar no horário, senão atrasa tudo o resto. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o segundo dia do Congresso e essa sessão é o papel do jornalismo em sociedades democráticas. E eu tenho um carinho especial por essa mesa, porque ela surgiu de uma conversa no nosso grupo de comunicação, os associados têm um grupo de comunicação, e a gente sentiu que essa é uma demanda de conversa que talvez não tenha existido em nenhum dos outros congressos. Então, eu estou aqui com o Bruno Torturra, do Fluxo, o Leandro, da Fundação Lehmann, a Natália, da Pública, o Pedro Abramovay, da Fundação, da Open Society Foundations, e o Ricardo Gandur, do Estado. E agora eu vou passar a voz para o Bruno, mas antes eu só vou deixar dois recados. Um, depois dessa sessão, o almoço é no andar de baixo, como vocês viram, no mesmo lugar do COF, e a gente está conversando muito pelo aplicativo. Eu não sei se todo mundo já baixou, mas tem o contato de todo mundo lá, os detalhes dos palestrantes, e tudo o que vocês estão vendo está também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Então, boa sessão. Olá, pessoal. Agradecer muito o convite da Mariana e do GIF para estar nessa mesa. O papel do jornalismo em sociedades democráticas. A gente teve uma dificuldade grande em achar um nome para essa mesa aqui, e acabou que esse acaba sendo abrangente o suficiente, já que a questão é muito complexa. Mas a resposta dele é quase que óbvia. Na verdade, se você tiver que simplificar, é um papel estruturante, realmente. O jornalismo, acho que a essência do que a gente vai tentar discutir aqui, é que ele não pode ser encarado, nunca pode ser encarado, e hoje, mais do que nunca, não pode ser encarado como uma mera atividade econômica, como um ofício. Ele tem uma função pública, uma função social, muito esclarecida, historicamente, mas que se perde um pouco quando a gente está passando por uma crise gigantesca. E aí eu não quero reduzir a palavra crise ao momento que a gente vive hoje, porque, na imprensa, essa crise vem de muito mais tempo, e ela é muito mais complexa, muito mais cheia de nuances do que uma crise econômica. Por isso que eu insisto muito. Não se trata de falar sobre uma crise de uma atividade econômica, mas sim de uma crise de uma função pública, de uma atividade que é estruturante em sociedades democráticas e que se torna ainda mais importante no momento que a gente vive hoje no mundo, onde a complexidade política, onde os desafios gigantescos que a gente tem para o século XXI, demandam também uma imprensa, uma mídia que seja capaz de dar conta disso. Eu acho que estou mediando essa mesa aqui muito por conta do trabalho que eu desenvolvi nos últimos meses, muito próximo de algumas fundações e institutos. Muito puxado pelo Instituto Arapiaú, agradecer à Cíntia, que foi muito responsável por isso aqui, à Open Society e à Fundação Ford, em parceria, que, nos últimos meses, eu estou desenvolvendo um estudo para tentar diagnosticar o atual estado da imprensa no país a partir de quem trabalha nessa imprensa, tanto no jornalismo industrial que sofre com a crise do modelo de negócio, mas no jornalismo que vem aparecendo a partir da sociedade em rede. E o diagnóstico que a gente está chegando no final dessa pesquisa, que eu entrego o relatório final no próximo mês, é que, de fato, não é uma crise simplesmente de modelo de negócio. É uma crise de uma transição enorme, estrutural, na forma como as pessoas se comunicam hoje. E o desafio para a gente repensar isso se torna também estruturante. E aí que vem uma provocação, que a gente vai discutir aqui com os nossos convidados, que é o papel do investimento social privado nisso. A gente está falando de uma atividade econômica que, como modelo de negócio, não para mais de pé facilmente. Há um desafio gigantesco para descobrir como novos e velhos veículos da imprensa conseguem parar de pé com recursos próprios. Graças a isso, no Brasil, a gente tem muito pouco investimento de capital na imprensa. Muito pouco a gente está colocando dinheiro tentando se arriscar no negócio da informação, do jornalismo. Não digo de comunicação, que é outra coisa. O que sucede disso? Existe um papel muito importante do investimento social privado na criação desse ecossistema novo que vai aparecer. Todo mundo sabe que vai aparecer uma nova imprensa, que a gente vai chegar no final dessa crise com um modelo novo. Mas não está garantido que um modelo será esse. Há muitas coisas em risco nesse caminho. Não necessariamente o que a gente vai ter no final desse e-túnel vai ser algo positivo ou que dê conta de manter uma imprensa livre, crítica e fértil, rico o suficiente para dar conta. Então, a gente acredita muito nisso, que existe um papel estruturante que o investimento social privado precisa ter na imprensa que vai além de bolsas, de grants ou de apoiar iniciativas que vêm se arriscando em uma ou outra pauta. Então, eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes começando pelo Ricardo Gandur. Ele é diretor editorial do Grupo Estado. No final do ano passado, ele deixou a diretoria de redação do jornal. Foi para Nova Iorque. Hoje ele está aqui como professor visitante da Universidade de Colúmbia, que é um dos principais centros do mundo onde pesquisam exatamente que transição é essa, quais os modelos sustentáveis para a imprensa. Então, eu queria que o Gandur começasse justamente com esse papel muito interessante que ele tem, que é de ser o representante de um jornalismo clássico, comercial, que sofre uma crise de modelo de negócio muito séria, mas que está fazendo uma pesquisa sobre o que é a nova imprensa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você está estudando, Gandur, e como você vê o papel desse investimento privado. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do GIF, que está discutindo esse tema, tão caro a todos nós. Bem, como o Bruno mencionou, eu estou licenciado do Estadão de janeiro a julho, fazendo um programa de pesquisa na Escola de Jornalismo da Universidade de Colúmbia. E o meu tema central é fragmentação. Eu queria falar um pouco disso. Nós estamos vivendo hoje uma profunda fragmentação do ambiente informativo, com a entrada muito saudável e que criou maravilhosas possibilidades de conexão das plataformas digitais, das redes sociais, da publicação em dois sentidos, em duas direções, do público publicando. Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo, e isso é notável em toda a história da mídia, toda a mídia nova que entra, ela impacta profundamente o ambiente e as formas de comunicação, a partir daí, convivem e seguem. E, como aconteceu, desde a imprensa de Gutenberg, a televisão, o rádio, o telégrafo, nós estamos vivendo um ciclo, porém é um ciclo mais longo. Se nós olhamos a história da mídia, os ciclos foram todos mais curtos, é um ciclo longo que ainda não se consolidou e que acho que é papel dessa geração que está aqui hoje, é discutir bastante, até aproveitar que esse ciclo é longo, e discutir bastante essa transformação. Eu iniciaria... Então, eu gostaria de fazer para vocês um sumário, um resumo dos temas que têm me ocupado nessa pesquisa. Primeiro que uma revisão bibliográfica ampla mostra que o nexo entre imprensa livre, imprensa diversa, imprensa de qualidade e desenvolvimento democrático é uma relação bionívoca, onde há livre fluxo de informação, liberdade de imprensa e imprensa ativa, até aproveitando que estamos aqui em uma casa de negócios, de comércio, o Lee Bollinger, presidente da Universidade de Colômbia, que é um dos maiores especialistas americanos em membro número um do livre discurso, gosta muito de lembrar isso. Tem uma relação direta entre livre fluxo de informações, liberdade de imprensa e ambiente de negócios, prosperidade, crescimento do PIB, ou seja, informação, transparência e qualidade de ambiente informativo é fundamental não só para a cidadania, para a vida pública, para a vida política, mas também para o ambiente empresarial, para a prosperidade de uma sociedade, que é um vetor democrático notável, sabemos disso. O progresso com transparência, com sustentabilidade, é um vetor democrático, e o jornalismo é parte disso. Vem aí, como o Bruno chegou a citar, uma característica que marca o início dessa análise. O jornalismo é e tem sido, predominantemente, uma atividade privada de alto interesse público. Essa aparente dicotomia e complexidade é notável, e não é por acaso que, quando o modelo de negócio do jornalismo, que é centrado na publicidade, que também é impactada pela fragmentação, veja que essa discussão é importante não só para o jornalismo, ela também é importante para a comunicação de marcas, para a comunicação corporativa, e, quando eu digo marcas, não estou dizendo só de empresas privadas, marcas quaisquer, de instituições, de associações, de educação, de saúde, de governos, de lideranças. Então, essa fragmentação atinge todo o ambiente, causando uma grande pulverização, pulverização do ambiente informativo. Sabemos todos que estamos, cada vez mais, sendo atingidos, simultaneamente, por várias fontes de diferentes graus de conhecimento, credibilidade, ou conhecida credibilidade. Esse ambiente, na minha avaliação, na minha proposta de trabalho, ele tem alguns impactos, que eu gostaria de resumir. Um deles, que é muito caro à sociedade democrática, especialmente os Estados Unidos, que estão vivendo isso muito fortemente, é a polarização. Eu estou convencido de que a saturação informativa que leva à superficialidade é um motor importante da polarização. Porque, nesse ambiente de grupos que você só quer dialogar com quem pensa igual a você, em redes sociais que alimentam opiniões e retroalimentam, às vezes, rumores, enfim, e há uma pressa da sociedade, nós dizemos num tempo de pressa, há uma pressa em se concluir rapidamente se é isso ou isso. E nós todos sabemos que o grande debate está na nuance. Então, nós estamos perdendo a nuance nesse atalho veloz para o amo ou odeio. O outro ponto importante é o que os americanos chamam de media literacy, ou seja, alfabetização midiática. Uma tradução mais próxima. É a capacidade de ler, a capacidade do cidadão médio, do cidadão comum, entender o ambiente informativo. Ora, vamos dizer assim, vou fazer uma nota de rodapé aqui, aí está mais um editor falando do saudosismo da edição. Não é isso. Se levarmos essa discussão para a nostalgia, é uma forma muito fácil de esvaziar esse debate. Não é disso que se trata. O que se trata é o seguinte, você conviveu décadas com alguém trabalhando para você, um editor, um editor de TV, de rádio, de jornal, trabalhando para você para te oferecer um acabamento informativo na forma de um programa de rádio, de um programa de TV, de um jornal tabloide, um jornal grande, pequeno, uma revista, enfim, o que seja. Uma oferta. A introdução do papel enorme, importante da demanda, fragmentando isso tudo, passa a exigir do cidadão um maior aparelhamento pessoal para ele fazer a sua própria curadoria. curadoria. Então, a curadoria, que era privilégio dos editores, dos ofertadores, ela passou também a ser um privilégio, e isso é positivo, da audiência. Mas, ao mesmo, com o privilégio, vem também a responsabilidade e o peso de você fazer a sua própria curadoria. Bom, mas, então, você está dizendo, para onde nós estamos indo? Eu defendo, e aqui passo a finalizar o meu ponto, que nós usamos a própria tecnologia para solucionar isso. Para solucionar isso. Quer dizer, a solução da fragmentação está na sua própria causa, que é a tecnologia. Vão ter que surgir tecnologias que ajudem a sociedade a organizar, encontrar contexto, encontrar, saber de onde vem a informação, saber de onde vem a fonte, de onde está a fonte informativa. E isso nos traz o último ponto, para fechar, que é que modelo, que modelo de negócio poderá vir a sustentar esse ambiente informativo. Eu estou convencido de que o chamado investimento de impacto social em organizações com fins lucrativos, de impacto social, ou sem fins lucrativos, ele será necessário para complementar o ambiente informativo. Porque esses outlets, esses canais tradicionais, altamente impactados e fragmentados, eles não vão dar conta de todo o ambiente informativo. Essas novas naturezas, essas novas formas de organizar, vão ter que complementar o ambiente informativo. Para isso, vai ser necessário as sociedades adaptarem ou terem legislações adequadas. A gente sabe muito bem, e quem labuta aqui nessa área de fundações e tal, sabe quão difícil, às vezes, é viabilizar projetos, porque esbarra em questões fiscais, de contábeis, você não tem o modelo adequado, e até porque o que se quer é fazer a coisa certa e com transparência, e com medida de impacto. Outro ponto importante, que é uma discussão que vem, quer dizer, como é que eu meço o impacto dessas novas organizações? Então, eu diria que o momento é importante, tem uma certa angústia dessa fragmentação, mas eu vejo, dentro da própria causa do problema, uma perspectiva muito otimista de solução. E eu acho que aí jornalismo com tecnologia pode resultar em mais educação. Eu faria essa equação. Jornalismo mais tecnologia igual mais educação. Um pouco mais de educação para a sociedade saber ler, saber interpretar, saber entender o que está consumindo de informação. É isso. Obrigado. E, Ricardo, antes de seguir, eu só queria falar uma coisa. A gente vai rapidamente conversar aqui e a gente quer o máximo de participação do público. Então, quem tiver alguma dúvida, já vai se preparando que a gente quer reservar a maior parte do nosso painel hoje para abrir a discussão. E, com isso, passo a palavra para o Pedro Abramovay, que é o diretor da Open Society, Foundations para a América Latina, que é uma das fundações que já tem um programa muito sólido, muito tradicional, já de apoio à imprensa no mundo todo. E, na verdade, a Open Society, acho que a Ford também representa isso, são as pioneiras numa tendência que hoje, no país, a gente começa a ensaiar, que são as fundações, e os institutos começam a ver a mídia como uma causa em si, como algo que precisa ser resgatado. Mas aí eu queria perguntar para o Pedro, como você vê a diferença, qual a especificidade do apoio de investimento social, apoio filantrópico, no jornalismo? Porque há um ruído muito sério se você reproduzir o tipo de investimento que se faz em ONGs ou em causas específicas com uma agenda. Claro. Bom dia a todas e a todos. Super feliz de estar aqui e super feliz do GIF ter colocado esse tema como um tema para a pauta. A questão central no jornalismo, dessa relação de jornalismo e democracia, pode se resumir em uma palavra, que é a independência. Não é que o jornalismo é necessário para a democracia, o jornalismo independente é necessário para a democracia. E isso é um problema sério. Esse é um problema sério, sobretudo porque é impossível falar em independência se a gente não discutir dinheiro. Esse é o ponto, tem que dar o nome aos bois, etc. É sobre isso. Exatamente. Independência passa por isso e quando você tem uma crise no modelo de negócios, a primeira coisa que está sendo afetada é a independência. Isso é uma consequência direta, não é, estou falando empiricamente ou exemplo, ou dizendo que tal, mas é do ponto de vista do modelo, a partir do momento que você não tem independência financeira, você não tem independência. Então, se você tem uma crise no modelo de um negócio, você tem hoje uma crise de independência da mídia. E você tem uma crise de independência porque se o modelo de negócios não é viável, ou parece, não sei, ou está dando sinais que o Gandor estava trazendo aqui, a mídia continua tendo um poder brutal, enorme. Apesar da pulverização, etc., a mídia, no mundo inteiro, ainda elege e derruba presidentes. Então, a gente está numa situação muito, muito perigosa para a democracia que é um negócio que não dá dinheiro, mas que tem muito poder. E poder vale muito dinheiro. Então, essa é a chave para a gente entender o perigo que a gente está passando. Porque aí começa a ideia, bom, está fácil de comprar algo que vai me dar muito dinheiro. está barato para a influência. Está barato de comprar algo. E aí, se a gente começa a pensar nessa lógica, acabou. Aí, realmente, o jornalismo independente morreu de vez. Então, o primeiro ponto, a questão, estou chegando nisso para justamente responder a sua pergunta, mas o primeiro ponto é, do ponto de vista de como uma sociedade, a gente quer ter uma sociedade democrática, a gente quer ter jornalismo independente, se a gente quer, e a gente precisa parar e pensar nisso para valer. E é muito interessante ver também como a gente tem uma curiosidade na filantropia no Brasil, como, apesar de a gente ter, em geral, uma parte considerável da elite, que claramente, do ponto de vista político, privilegia direitos individuais a direitos sociais, a filantropia, ela está muito mais ligada a eras como educação, como saúde, do que com a proteção de direitos individuais. Ou seja, a gente precisa chamar a nossa filantropia para, ou seja, democracia, direitos políticos, liberdades, direitos humanos. Então, o ponto é, a sociedade está preocupada com o tema da democracia se está, hoje, dos maiores riscos que a gente tem é a questão da independência do jornalismo em função dessa questão do modelo de negócio. E aí, o que o Gandur estava trazendo aqui, e aí trazendo muito algo que, no fundo, aprendi com esse trabalho do Bruno, que ele tem feito para a gente, a gente imagina que o que a internet afetou, muita gente que não é do jornalismo, que não está, o Gandur pincelou isso aqui, que o que a internet afetou a mídia é porque os leitores não compram mais jornal, como se essa fosse a relação. Então, antes você pagava pelo jornal, agora você não paga, então os jornais estão quebrando. E não tem nada a ver com isso. A questão é que a internet afetou o modelo de publicidade. E aí, dando um passo para trás, quer dizer, se a gente olhar o que aconteceu durante o século XX, a gente tinha um modelo de independência da imprensa que era baseado no fato de que as empresas precisavam dos jornais para chegar nas pessoas. É só isso. As empresas precisavam, o único jeito de eu chegar nas pessoas era via mídia. Então, as empresas precisavam dos jornais. E o fato daquele ser um monopólio do acesso às pessoas por parte da mídia, de alguma maneira, dava a ela a possibilidade de ser independente. Não era que os leitores estavam pagando e os leitores estavam financiando. Então, nunca os leitores financiaram a mídia. Sempre foram as empresas que financiaram a mídia. Sempre foi um subsídio, na verdade. Exatamente. A nossa crise hoje é que as empresas não precisam mais financiar a mídia. E aí, a mídia é que precisa das empresas. E isso é perigosíssimo. Então, a gente precisa... E aí, do ponto de vista do investimento social ou, enfim, da filantropia, não dá para entrar nesse jogo sem perceber que é esse o problema. Porque aí, se a filantropia entra, o jornalista está precisando de ajuda, então, eu quero que você produza um texto sobre isso, eu quero que você diga isso, ou eu vou financiar para você investigar esses temas, o que muitas vezes quer dizer não investigar outros temas e começar a colocar condições, aí não precisa. Aí você não está resolvendo o problema, você está adicionando mais um elemento complicador para essa crise. A ingerência de sempre que poderia ter sido feita por uma empresa ou por um grupo político. Então, o desafio que a gente tem aqui é pensar como a gente constrói um modelo no qual a filantropia entra onde, como você disse, onde o objetivo é a independência da imprensa. O objetivo não é que a imprensa fale mais sobre determinado tema, fale mais... A gente, por exemplo, está em uma discussão atualmente com algumas fundações sobre criar uma iniciativa de colaboração, de investir no jornalismo independente brasileiro. E aí, uma das questões que apareceu para mim é, se a gente criar uma iniciativa, você pode ter um problema que é, alguém escreve mal do George Soros, que é o fundador da minha organização, e aí fica todo mundo com medo de financiar aquela organização. Então, também você não pode ter portas únicas, você não pode ter todo mundo. Tem que ter diversidade, tem que ter muita gente financiando para que tenha liberdade das pessoas escreverem sobre o que elas quiserem. Você não contrata... A ideia, a filantropia, muitas vezes, olha para o financiamento em jornalismo como uma encomenda. Eu vou te encomendar um produto e, olha, quero que você faça bem feito, de acordo com a sua consciência, etc. Não funciona, porque jornalismo sob encomenda não é jornalismo independente. Então, eu acho, tem muitas outras coisas para colocar, mas eu acho que queria trazer esse elemento central, que é essa conexão entre a crise do modelo de negócios e a independência e como a filantropia, se a gente acredita na democracia de verdade, se não é um papo retórico, mas se tem um compromisso real com a democracia e a gente não quer deixar o jornalismo independente morrer, a filantropia tem que conseguir entrar nisso, mas tem que conseguir entrar nisso sabendo que o problema é a independência, não é a qualidade, o problema central para a democracia é a independência e o jornalismo e aí tem que pensar como entrar justamente para evitar agravar o problema em vez de ajudar a resolver. Ótimo, Pedro. Bom, com isso a gente passa a bola para a Natália Viana, que acho que representa melhor que ninguém no país, muito do que o Pedro colocou aqui. Alguém que, através de recursos originalmente filantrópicos e de investimento de impacto, criou a iniciativa que tem cinco anos, mas já é veteraníssima, pioneira nesse novo ambiente, que é a Pública, que faz um jornalismo dos que mais faz falta no país hoje, que foi o primeiro que foi afetado pela crise financeira, que é o jornalismo investigativo e muito independente. E a Natália tem o exemplo incrível da Pública e, recentemente, eles soltaram o mapeamento da mídia independente no país, da mídia que apareceu nos últimos anos e já são 75 iniciativas, grupos, entre veículos e coletivos, mídia livre, foi um mapeamento inédito, não havia sido feito no país ainda e eu queria que a Natália falasse um pouco sobre a experiência da Pública, mas que focasse muito nesse mapeamento e o que você percebeu dele, quais são as... Como você mapeou isso? Qual a leitura que você faz olhando esse mapa de cima? Oi, boa. Bom dia ainda. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente porque sou a única mulher da mesa e, portanto, estou aqui representando as mulheres e, além do mais, sou a única do outro lado do balcão, sou representante de uma organização que, do ponto de vista organizacional, tenta, desde o começo, fazer o outro lado do que o Pedro mencionou, que é sobreviver com o financiamento filantrópico sem permitir qualquer tipo de interferência no conteúdo jornalístico que nós produzimos. E a nossa história tem a ver com a história também de nós conversarmos e ampliarmos esse debate, um pouco educar também os financiadores, justamente para eles entenderem que a importância do jornalismo é ser independente mais do que comunicar causas, porque, se o seu objetivo é comunicar causas, o seu jornalismo perde em respeitabilidade e perde impacto, simplesmente assim. Ser independente, desde o começo, nós temos um slogan que nós somos a Pública radicalmente independente e nós construímos a organização para isso. A Pública foi fundada há cinco anos atrás por três jornalistas mulheres, hoje em dia somos duas diretoras, e o nosso foco sempre foi produzir jornalismo investigativo, que é um tipo de jornalismo que leva muito tempo para ser feito, então demora três, quatro meses para a gente produzir uma reportagem. É cansativo, é o tipo de jornalismo que você vê, extensas bases de dados, documentos, você cruza. Outro dia, eu ouvi um estudo sobre o nosso jornalismo, que a cada reportagem que a gente publica tem mais ou menos 50 fontes ouvidas. 50 fontes. é o tipo de jornalismo que demora mesmo para ser feito, mas que aproxima o máximo possível de uma determinada situação de interesse público. O tema transversal da nossa cobertura é direitos humanos, que é também um tema que sempre, pelo menos desde que eu sou jornalista, eu sou jornalista há 17 anos, sempre foi muito mal coberto pela imprensa tradicional. Movimentos sociais, direitos humanos, violações das populações mais pobres. desde o começo a gente determinou eixos investigativos, que são áreas que a gente já apostava que a imprensa não cobriria tanto e, portanto, esse tipo de jornalismo estaria em demanda, seria necessário que nós fizéssemos essa cobertura. Então, também nasceu com a perspectiva de que a gente estava suprindo uma demanda de informação sobre esses eixos. Hoje em dia, eles são cinco mega-eventos, que a gente cobre violações de direitos humanos desde 2011, vai acabar agora esse eixo com as Olimpíadas. empresas e violações de direitos humanos, porque, antes da Lava Jato, ninguém falava de empresas no país, era muito difícil você conseguir reportagens investigativas que fossem sobre empresas ou reportagens críticas a empresas no geral. A outra é a crise urbana, que é um tema que surgiu depois de 2013, que afeta todas as cidades brasileiras. Mega-investimentos na Amazônia, que também, com o governo Lula, o PAC e todas as hidrelétricas e todas as rodovias, enfim, todos esses investimentos estão mudando a cara da Amazônia, é um processo em curso que, embora o governo esteja letárgico em todas as suas ações, continua, a gente tem as hidrelétricas do Tapajós, que estão no plano do governo, inclusive violando direitos indígenas, que estão na Constituição, e a violência policial e a violência da ditadura. Esses são os cinco eixos que a gente cobre, porque a gente via que era necessário serem cobertos. Mas, logo no começo da Fundação da Pública, a gente já percebeu também que a Pública ia ter um papel muito especial de incentivar outros jornalistas a também começarem a agir de maneira independente, porque a gente sentia, há cinco anos atrás, que a crise já estava no mundo inteiro, ela ia chegar no Brasil, e era necessário um pouco mostrar aos jornalistas que é possível continuar fazendo jornalismo fora do modelo tradicional, fora da indústria. Então, desde o começo, a Pública tem dois objetivos na nossa missão. Um é produzir jornalismo investigativo e o outro é promover o jornalismo investigativo independente. Todo ano, a gente faz duas edições de concursos de microbousas. A gente dá dinheiro, a gente abre um edital e dá dinheiro para jornalistas independentes do Brasil inteiro fazerem as suas grandes reportagens. É um valor superpequeno, são cinco mil reais e as reportagens são fenomenais. O jornalista ganha cinco mil reais e durante três, quatro meses tem orientação da pública. Nós conseguimos, até agora, acho que 30 reportagens dessas, 30, pelo menos sete foram premiadas em grandes prêmios internacionais e nacionais, mostrando que não é um investimento tão grande e que o jornalista já é tão apaixonado pelo jornalismo que, se você dá a possibilidade dele fazer o jornalismo no qual ele acredita, é absolutamente transformador. A pública, acho importante falar, a pública funciona como uma agência, então, todo o nosso conteúdo é republicado por outros sites comerciais grandes e com os seus próprios modelos, como é o caso do UOL, a gente fez parceria com a Folha, a gente é republicado pelo Terra, pelo Yahoo, pelo Eu País e todo o nosso conteúdo é distribuído livremente, somos uma organização sem fins lucrativos, então, é tudo em Creative Commons, licença aberta para quem quiser republicar, desde que cite o que foi feito pela pública. Mas, no campo de tentar expandir o jornalismo independente no Brasil, a gente também, além das microbolsas, a gente começou, há dois anos, a incubar novas iniciativas. Então, a gente ajudou um grupo fenomenal de jornalistas de São Paulo, que incluía a Laura Caprilhone, o Bruno Paes Manso e o André Caramante, que saíram da Folha, a fundar um site que se chama Ponte, que é um site que tem feito uma cobertura fenomenal de segurança pública e violação de direitos humanos da população de São Paulo pela polícia e violência no geral também. O trabalho deles é fenomenal, são os únicos jornalistas que seguem histórias como chacinas ou histórias violentas, que geralmente aparecem no jornal uma vez e somem, e eles continuam cobrindo e eles têm tido um impacto superlegal. Nós incubamos essa iniciativa durante seis meses, ajudamos a estruturar em termos de organização e um plano mínimo de sustentabilidade e, hoje em dia, eles estão voando com asas próprias. Para expandir esse trabalho de promoção do jornalismo independente, a gente acaba de fundar, há uma semana atrás, um centro no Rio de Janeiro. A gente chama de primeiro centro cultural de jornalismo no Brasil, chama-se Casa Pública e fica no Botafogo, no Rio de Janeiro. Por que a gente resolveu fazer um centro? Nós, da Pública, não somos muito teóricas. Nós fazemos grandes estudos sobre as coisas, somos muito práticas, a gente gosta de fazer e a gente gosta de conversar. E a gente sente que há uma mudança cultural acontecendo no jornalismo e a gente sente que a gente está em um caminho para como o jornalismo vai ser. E a gente sabe que é um caminho muito arriscado. Porque, se não houver um pouco de guia e um pouco de referência ética nessa mudança, ela pode ser muito ruim. Ela pode, por exemplo, chegar a um ponto em que organizações ou empresas vão comprar seus jornalistas de aluguel, o que é péssimo para o jornalismo, para a independência jornalística. Então, esse centro cultural é um espaço para os leitores e os jornalistas sentarem e conversarem sobre como é o jornalismo, como ele é feito, como ele deve ser lido e como ele deve ser. Nesse centro, a gente está fazendo conversas, que se chamam conversas públicas, sobre temas urgentes que os jornalistas do seu lado cobrem e o público vê de fora, tentando abrir esse diálogo. Então, por exemplo, estamos tendo conversas sobre a cobertura da Lava Jato, sobre o impeachment, mas nós também vamos fazer incubação de novas iniciativas e nós também vamos fazer workshop. E workshops é para tentar capacitar essas novas organizações e tentar um pouco profissionalizar essa nova onda de jornalistas, empreendedores que estão surgindo aí. Finalmente, vou chegar no que o Bruno quer que eu fale, que é o Mapa. O Mapa faz parte também dessa nossa iniciativa de promover o jornalismo independente, fortalecer o jornalismo independente e da casa pública. A gente sentia que havia muitas iniciativas surgindo e a gente percebia que não tinha nenhum lugar onde todas elas estavam reunidas. Isso é muito importante porque você tem um guia online onde as pessoas conseguem ver, clicar e chegar nas iniciativas se elas querem ver jornalismo novo, jornalismo fresco que está sendo produzido. Foi muito difícil estabelecer os critérios, porque existem, por exemplo, uma variedade enorme de blogs, que já tem uma tradição antiga, mas que foi uma primeira tomada da internet por jornalistas. Muitos acabaram, inclusive, se juntaram em torno do nome de Blogueiros Progressistas e acabaram se alinhando muito com um dos lados do debate atual. E a gente não queria... Não eram essas iniciativas que a gente queria mapear. A gente queria mapear iniciativas de jornalistas que têm o compromisso com a independência e que têm o compromisso com a sustentabilidade. Levou três, quatro meses e, finalmente, a gente conseguiu chegar a 70, já recebemos várias reclamações, já incluímos mais cinco, mas também abrimos um espaço para o público colocar sugestões de quais iniciativas quiserem. Então, esse mapa tem duas partes. Ele tem a seleção da pública e a seleção do público. Na seleção do público, hoje em dia, o mapa foi lançado, acho que há um mês atrás, mais ou menos, já tem mais de 100 iniciativas. Mas a gente não está vetando, a não ser que for uma coisa absolutamente... não seja jornalismo, e seja horroroso, ou violento, ou preconceituoso, etc. Mas, dentre essas nossas 75 iniciativas que a gente conseguiu mapear, muito promissoras, é um apanhado rápido do que a gente percebeu. O primeiro é que a maioria surgiu no último ano. A gente tinha estabelecido como critério iniciativas que tivessem mais de seis meses. E a gente percebeu que, se a gente colocasse esse critério, a metade estava fora. Seis meses. A gente não conseguiu, porque a gente teria... Está explodindo isso. Está explodindo. Tem muitos jornalistas começando as suas iniciativas. A outra coisa, uma coisa que o Ricardo observou, muitas organizações de nicho, ou seja, cobrem um tema. Feminismo, por exemplo, tem vários. Tem jurídico, tem de locais específicos, ou seja, são muito poucas mesmo as que pretendem ser nacionais e ter uma cobertura mais ampla. Então, pouquíssimas, acho que umas três ou quatro. São iniciativas que estão acontecendo no Brasil inteiro, mas a grande maioria é em São Paulo, onde já existe, não só muitos jornalistas desempregados, mas também muitas organizações e muitas organizações financiadoras variadas para diferentes temas que também estão começando a entrar nesse nicho. e tem iniciativas também do governo municipal que financiam algumas iniciativas em alguns projetos, pelo menos. Tem pouquíssimo no norte do Brasil, acredito, só uma ou duas, e no nordeste poucas também. O crowdfunding surge como um ponto importante, que várias delas estão adotando, e que funciona para pequenos projetos, mas que, para o início de uma iniciativa, para ser um startup mesmo, tem funcionado e tem se expandido bastante. E acho que a coisa mais preocupante é que nós percebemos que mais de 90% delas não têm a menor ideia de como vão se sustentar. Acho que é isso. Sobre o mapa, o mapa está na página da Pública, é a pública.org barra mapa do jornalismo. Mapa traço do, traço jornalismo. Ótimo, Natália. Dá vontade de falar um monte de coisa, mas o meu papel aqui é só perguntar, porque eu tenho um empreendimento também, e muitas coisas que estão sendo colocadas aqui, tem muito a ver com uma dificuldade que eu acho que o jornalista tem, que ele é muito autocentrado na profissão dele mesmo. Então, essa é uma dificuldade que a gente sente que é estruturante também nesse novo ambiente. Se a gente não criar uma inteligência de gestão, algo que possa ser usado por todo o ecossistema de imprensa, a gente não vai conseguir dar conta. Acho que é muito o que o Leandro vai falar. Se quiser entrar na conversa, tudo bem. Mas eu estou puxando um pouco o gancho, porque eu acho que o Leandro tem muito a falar sobre isso. Leandro Beogutti está à frente da Associação Nova Escola, que é uma publicação, eu não sabia, tem mais de 30 anos. Até o ano passado, ela estava debaixo do guarda-chuva da Fundação Vitor Tivita. É uma publicação de nicho de massa. Porque ela fala sobre um assunto específico, mas ela atinge muita gente que trabalha com educação no país. E ele está tocando agora uma transição da Associação Nova Escola, cujo principal apoiador hoje é a Fundação Lehmann. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência da nova escola, mas o Leandro, a gente se conhece há muito pouco tempo, é uma das pessoas mais interessantes para falar sobre essa mudança, porque ele fala justamente sobre esse problema do campo todo, de como a mídia, talvez a gente já está falando de independência, mas uma palavra que me vem muito quando a gente fala sobre isso é a independência, a gente sair de uma lógica de competição para o ambiente inteiro tentar se reconstruir junto. Então, eu queria que o Leandro falasse um pouco sobre a experiência dele e como você vê o papel do investimento social-privado, já que é essencialmente o que sustenta a nova escola. Acho que é legal dar um panorama rápido sobre... Enfim, a nova escola é a maior revista de educação para educadores no Brasil, e não só revista. A gente tem 200 mil assinantes pessoa física, não estou dizendo não é MEC, não é redes estaduais, é o professor que gasta o dinheiro... 200 mil. 200 mil pessoas, a gente tem um milhão de pessoas... Um número enorme para quem trabalha... Um milhão de pessoas no Facebook, dois milhões de visitantes únicos mensais, uma história de 30 anos, recém-completadas no ano passado, e graças à força muito grande da Fundação Vitor Tivita. E a gente percebe o quanto isso é importante. Enquanto a gente está falando muito de jornalismo, eu acho que é legal também a gente pensar por que a gente está fazendo jornalismo e por que a gente gasta tempo com isso. Porque, no final das contas, é o papel como as pessoas vão usar o que a gente produz. Sendo bem sincero, qual o valor que a gente cria para as pessoas? Qual o valor daquilo que a gente faz? A gente discute isso daqui, a gente pode discutir isso de várias formas, de várias maneiras. Acho que a mesa aqui explicou isso brilhantemente. Mas, semana passada, para pegar um exemplo concreto, eu fui... É um exercício que eu tenho feito desde que a gente assumiu a revista, enfim, como um todo. Eu tenho ido conversar com professores. Então, desde os professores da cidade onde eu cresci até professores... Enfim, me convidou, eu estou indo para falar com o professor. Professor, gestor... E a Silvana, uma professora de Santo André, estava muito feliz de a gente ter ido lá conversar com ela. Como é que a gente pode, enfim, fazer uma revista, um site, um aplicativo, um grupo de WhatsApp, um programa de rádio, um livro que seja... que funcione para ti. Ela falou, para mim, tem uma coisa que é muito importante, além de você me ajudar na minha formação, porque, enfim, a Nova Escola também tem um caráter de formação de professores bastante importante, ela também me ajuda a entender o que está acontecendo em educação. Eu sou professora, mas, em vários momentos, eu não sei o que está acontecendo no debate público sobre educação. Ela falou, vou dar um exemplo bem concreto sobre o que aconteceu sobre o caso das escolas de Goiás. Ela falou, eu não sabia o que pensar. Ela falou assim, eu acho interessante, por um lado, que organizações sociais assumam a gestão de uma escola. Ela falou assim, acho que pode ser uma... pode ser bom. Ela falou, agora, não pode ser qualquer associação. E ela falou, eu não tinha a menor ideia do que pensar sobre esse assunto. Eu não encontrava, eu procurava nos jornais, procurava em outras revistas, procurava no rádio, eu não achava. Ninguém conseguia me explicar qual era o grande problema que estava acontecendo em Goiás e como aquilo impacta a educação brasileira e nem o que eu posso fazer a partir daquela situação. Ela falou, se eu quisesse criar uma organização para gerir uma escola, para gerir as escolas de Santo André, ela falou assim, eu sou professora há 20 anos. e se eu conseguir me juntar com um grupo de pessoas, eu posso assumir uma escola? A gente poderia fazer essa proposta? É esse nível de necessidade que hoje as pessoas têm, elas já têm há bastante tempo, e que a gente tem a missão, a gente tem o dever de suprir. Eu acho que as pessoas realmente sentem a necessidade. Ela falou, além de Nova Escola, e ela faz parte dos 80%, 85% dos professores que dizem, Nova Escola me ajuda a dar aulas melhores, e esse dado, para a gente, é um dado bem importante, ela também me ajuda a entender o que está acontecendo com a educação brasileira. E aí isso me leva, a partir da história da Silvana, ela me leva a um ponto central quando a gente está falando de jornalismo. Quando a gente está falando de crise do jornalismo, a gente pode dizer que a gente tem várias crises, em alguns lugares, não tem crise, eu acho que dá para dizer isso, em alguns lugares a crise é muito profunda. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade aqui próxima, que é basicamente uma fábrica de papel. Quando eu era adolescente, se eu quisesse ver os gols do Palmeiras, eu tinha que esperar o Globo Esporte, na hora do almoço, ou ver o Jornal Nacional. E vários gols do Palmeiras eu só fui ver depois de muitos anos, porque eu não estava em casa nesses momentos. Meu pai, de tanto a banca de jornal mais próxima, ficava a quatro quilômetros de casa. Meu pai decidiu, então, assinar o jornal. Mas o jornal não chegava. Então, com alguma frequência, especialmente no final de semana, eu tinha que pedalar algum tempo para ir comprar jornal para o meu pai na banca no centro da cidade. Eu não estou falando que a gente morava no Brasil profundo, a gente morava em uma cidade que fica 50 quilômetros daqui, daqui onde a gente está. Então, tem um ponto que era, a gente tinha uma grande escassez de informação. Isso em geral. A gente pode dizer assim, tinha poucas TVs, poucos jornais, não chegava, ou chegava e chegava mal. Eu falo, eu tenho uma grande lacuna de formação musical, de música pop na minha vida, porque não tinha MTV em Caieiras, na grande São Paulo. A gente não está falando de Paraupebas no interior do Pará. A gente está falando, de novo, a 50 minutos de São Paulo. O que acontece, e isso fica claro quando a gente pensa em internet, é que ela criou abundância de informação. Pegando muito esse ponto que o Gandur estava falando também. Abundância e fragmentação. tem muita coisa sobre algumas coisas. Por exemplo, hoje, se eu quiser saber o que cada grupo específico de palmeirenses, ou grupos específicos do Palmeiras, que adoram se matar, pensam, eu tenho um blog específico. Se eu quiser ver vídeos históricos, eu tenho um canal. Se eu quiser ver notícias XYZ, eu tenho lá. Se eu quiser ver uma cobertura jornalística muito boa sobre o Palmeiras, eu tenho o Globo Esporte. Minha irmã, se ela quiser ver tendências de moda, ela tem zilhões de canais. Então, tem uma abundância disso e, aos poucos, tem surgido um modelo de negócio que mais ou menos dá conta disso. Por bem e por mal. Tem problemas também nessa relação, porque às vezes você não sabe onde começa a publicidade, onde termina o jornalismo. Esse é um problema sério dessas áreas novas. Mas o ponto é que, para muita gente, você saiu da escassez para a abundância. O grande problema é que tem algumas áreas críticas e cruciais para sociedades democráticas e para pessoas iguais à Silvana que a escassez continua. A gente estava conversando muito disso antes desse encontro começar, que até tinha no passado, e era boa, a cobertura política, e tem, e a gente percebe nesses momentos do Brasil o quanto isso é importante. tem cobertura de política, tem cobertura de economia, mas ela também ficou diluída na abundância de informação. E isso também vem, como o Pedro colocou muito bem, no bojo de uma crise do modelo de negócios, de fato, em que você tem muito poder e pouco dinheiro. Então, as áreas duras do jornalismo, política, economia, educação, como a Natália lembrou muito bem, crise urbana. A gente não tem grandes histórias com diversidade de fontes sendo contadas. Às vezes, tenho vários amigos que falam que a imprensa não cobre. Beleza, em vários momentos não cobre, mas às vezes a pessoa está contando uma história que foi originalmente publicada e foi revelada por um grande grupo e foi reempacotada na diversidade do ambiente. Como eu cansei de ver histórias... Ela não foi apurada pelos novos veículos. Política, economia, educação, são áreas muito sérias e que têm pouca produção. Ou, como a Natália estava contando, hidrelétrica na Amazônia. É muito sério isso. É muito importante a gente se dar conta de que, ao mesmo tempo em que a gente tem abundância de muita coisa, a gente tem uma profunda escassez de outras. E é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente está falando. Quando a gente está falando da crise do jornalismo, a gente está falando desse tipo de mediação, de trazer essas histórias que realmente têm um impacto profundo na sociedade. Então, quando, no segundo semestre do ano passado, a Fundação Leman... Comecei a conversar com a Fundação Leman e a Fundação tinha me pedido, tinha me falado, olha, a Fundação Vitor Tivita resolveu ceder, não foi uma compra, nove escolas para a Fundação Leman, eu falei, opa, mas vamos conversar para ver se a gente está na mesma página. E eu fiquei muito feliz de saber que a gente claramente estava na mesma página. A primeira coisa que eu não precisei nem perguntar era sobre a independência editorial. a gente basicamente criou uma nova associação. Uma nova associação com um conselho e que a gente dá para criar um conselho editorial independente. E isso foi muito bacana de escutar porque o Denis, diretor da Leman, dizia o seguinte, se virar um panfleto da Fundação Leman, ele perde valor para a sociedade. É simples assim. É o ponto do Pedro, claramente. Para isso, já tem o marketing, a comunicação interna, o tratamento de associações públicas. Então, se vira um panfleto, perde valor. Perde valor para todo mundo. O segundo ponto é a gente é o principal apoiador, mas a gente também não pode ser o único apoiador. Então, a gente tem clareza de que a gente, se outras organizações acreditam em Nova Escola, acreditam no papel de jornalismo, de educação, a gente está muito aberto para isso. Mas, além deste apoio, que a gente pega dois pilares, o financeiro e a garantia da independência, tem mais dois pontos que, para mim, são fundamentais quando a gente está falando dessa articulação de jornalismo e investimento de impacto social. Eu acho que isso a gente pode, tem muita coisa para fazer e não será fácil. Uma delas é uma palavra, enfim, as coisas é gestão. A gente sabe, o Gandor provavelmente sabe disso infinitamente mais do que eu, que a gente tem sérios problemas de gestão nas empresas jornalísticas. A gente tem problemas a forma como o negócio foi construído, a dificuldade de se adaptar. Tem zilhões de questões. A inexperiência dos próprios novos atores. ou como a Natália também estava contando. Às vezes, estou conversando com alguns amigos que estão com novas iniciativas, as pessoas não têm a menor noção de algumas coisas muito básicas. E é triste ver isso, porque as pessoas são incríveis, mas são ultracapacitadas, mas elas não têm noção básica de gestão. Eu preciso de um contador. às vezes, é neste nível básico. Eu acho que também tem um conhecimento acumulado dentro dos institutos e fundações que pode ser muito importante também para as novas organizações jornalísticas. Tanto as novas quanto as velhas. Acho que tem muito conhecimento acumulado, porque as pessoas realmente são muito boas que estão nessa área. Então, acho que gestão é uma coisa bem importante. O outro ponto é articulação. Muitas vezes, percebemos que está todo mundo querendo construir sua catedral da Sagrada Família. Cada um quer construir um grande monumento para a sua causa ou para o que pretende fazer. O ponto é, só tem uma catedral da Sagrada Família. E, para ela ser importante, você tem que articular várias pessoas para que aquilo possa ficar de pé. Quando a gente também está falando de jornalismo, tem várias iniciativas de nicho, iniciativas independentes, mas tem uma infraestrutura comum, tem alguns elementos comuns que são absolutamente importantes que eles sejam compartilhados dentro de objetivos muito claros, de caminhos muito claros. também. E aí eu pego três pontos também que a Fundação Lehmann permite que a gente tenha e que me deixa muito preocupado que outras iniciativas importantes não tenham ou têm pouco. É um ponto que a gente também estava conversando muito. A gente falou muito, eu com tortura sobre isso, eu e a Natália em uma reunião ano passado, que era apoio legal, por exemplo. como é que você vai fazer jornalismo político investigativo sem assistência jurídica? Sem uma proteção. Basta lembrar que no Amapá durante muito tempo tinha uma grande blogueira de oposição ao Grupo Sarney. E a vida dela não foi nem um pouco fácil. A garantia não era só ela era independente, tinha um monte, mas ela não tinha nenhuma proteção jurídica. É muito difícil fazer as coisas principalmente nessas áreas duras sem assistência jurídica. Então, a parte legal é bem importante e quando a gente fala de financiamento e de dependência editorial, tem uma, pegando o gancho ali também do Pedro, que é aceitar tomar riscos. É saber que quando a gente está ligado, quando a gente está apoiando iniciativas jornalísticas, elas têm risco, sim. Elas têm risco de você... A gente não sabe quem é amigo de todo mundo o tempo inteiro. Esse é um ponto. A gente não sabe o quanto as pessoas são mais ou menos sensíveis a algumas coisas. Esse é o risco clássico quando a gente está falando de dependência editorial. Mas também tem um outro risco importante, que é o risco deste momento que a gente está vivendo. Como o Ganduro falou, a gente tem que fazer... Tem muita inovação tecnológica para ser feita em jornalismo, para ser feita em comunicação. E tomada de risco e tecnologia e ligando a jornalismo é risco. É risco. e as pessoas têm que poder tomar risco. Isso eu fiquei muito feliz de escutar do conselho da Associação Nova Escola, que é formada em parte pela família que mantém a Fundação Leman. A gente está bem ciente que vocês precisam tomar risco para poder desempenhar bem o trabalho que vocês estão se dispondo a fazer. Isso para a gente está claro. E é ótimo quando o conselho fala, você não precisa falar. É muito mais tranquilo. e sempre passando por tudo isso para que a gente possa fazer parcerias com as pessoas. Então, acho que quando a gente está falando do investimento social, do impacto social, a gente tem que... Tem essas questões que eu estou vivendo, a gente está construindo isso há poucos meses, tem muita coisa para fazer, mas tem sido meses muito interessantes para pensar como essa experiência que a gente está tendo, como ela pode ser aperfeiçoada, como ela pode ser compartilhada com outras pessoas, o que outras pessoas podem ensinar para a gente, porque acho que a gente também não pode ter a pretensão de saber tudo, a gente vai errar muito nesse caminho, a gente precisa aprender muito nesse caminho e tem que compartilhar os erros e os acertos, porque senão não funciona, senão a gente não tem impacto social. E aí, para encerrar e ir fazendo uma última ligação com o que a Silvana dizia, professora de Santo André, acho que essas épocas de grandes mudanças, de transição, em alguns momentos é bom dar uma voltada para alguns dos clássicos. Eu estava relendo esses dias o Democracia na América, do Tocqueville. Tem um trecho muito importante, às vezes é bom você voltar. E aí tem um trecho que eu gosto muito, que é, como nos Estados Unidos, na época, o Tocqueville foi para lá, ele falava, os jornais articulam as comunidades e as comunidades articulam os jornais. O que a gente também está perdendo, é importante a gente ter clareza disso, é o quanto a gente está perdendo dessa articulação. O quanto essa articulação entre mídia, democracia e as comunidades, o quanto essa articulação se perde. E, quando essa articulação se perde, uma parte gigantesca do mundo fica invisível para todo mundo. Que é isso que a gente está vendo. O grupo de WhatsApp fechado que dissemina boato é comunidade cercada. E isso influencia profundamente o debate público sem que as outras pessoas tenham noção de que isso está acontecendo. E é mídia. E é mídia. as pessoas estão usando, as pessoas usam aquilo para se comunicar. Então, ter veículos independentes, iniciativas independentes, fortes, estruturadas, apoiadas, elas permitem a democracia no abstrato e no concreto. Ela permite que uma série de valores sejam compartilhados, mas ela também permite que as pessoas que não estão na polarização tenham voz. porque uma sociedade polarizada e fragmentada só pouquíssimas pessoas têm voz. E a gente se coloca também como uma grande missão de Nova Escola garantir que os professores tenham participação fundamental no debate sobre a educação no Brasil. Obrigado, Leandro. Bom, acho que muita coisa se abre a partir de um papo como esse. Dá vontade de seguir tirando muitas dúvidas que eu tive aqui com o pessoal, mas estamos atrasados e é hora de pedir para vocês participarem. O Ivo levantou a mão antes aqui. Eu vou tentar organizar aqui, mas não está fácil. Vou achar a minha cola aqui. Eu queria colocar duas questões. Vocês falaram muito em dependência de imprensa. Eu não ouvi nenhuma vez falar em ideologia. Oi? Ah, meu nome é Iver Zog, eu sou do Instituto Vladimir Zog. Então, ter uma imprensa é um tema caro. Vocês falaram muito sobre independência e eu ouvi pouco falar sobre ideologia, que eu acho uma coisa interessante. Ontem, na palestra que estava a pessoa da Anistia Internacional, ele falou que nós somos uma sociedade muito hipócrita, que a gente vive, a gente não assume os nossos preconceitos, uma série de coisas. O Estado de São Paulo foi o primeiro jornal a assumir uma posição política quando apoiou um candidato explicitamente e foi muito criticado por isso, o que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, os jornais se declararem. Então, a gente fica também com uma imprensa. A pergunta para a bancada é o seguinte, independência a gente entende, mas e a questão de ideologia? A imprensa deve estar ideológica, ela deve defender ideologias, ela deve ter... Não vou nem chamar de causas. E o jornalismo é uma coisa muito ampla que a gente tem que separar. Uma coisa que a Natália faz que é o jornalismo investigativo, que aí acho que não cabe opinião, é uma investigação, é um trabalho de garimpagem, mas hoje o que mais domina é a questão do jornalismo editorialista. As pessoas dizem o que elas racham e pesquisam pouco. e eu acho que essa questão mal resolvida, essa hipocrisia da sociedade ou dos próprios veículos tentando esconder ideologias, tem contribuído muito para uma outra coisa que eu ouvi falar pouco aqui, que é uma desconstrução da mídia, da imprensa, pela sociedade, pelo governo e pela própria mídia. Infelizmente, hoje, a mídia mais consumida, a mídia de massa, ainda é importante, é a televisão. Então, por exemplo, só para compartilhar rapidamente, em 10 segundos, no Instituto, a gente teve uma reunião que durou 3 horas com o Eugênio Butch participando de tudo, porque a gente queria saber se a gente devia fazer uma nota ou não contra o Marcelo Rezende, que, num jornal muito forte, muito importante, no ar, falou que a polícia tinha que matar os bandidos, tinha que dar tiro. E a discussão ficou falando assim, não, os jornalistas do conselho falavam assim, não, mas liberdade de imprensa, pode, e outros jornalistas também muito importantes, ou sociólogos, ou pessoas ligadas de direitos, falavam, não, mas liberdade tem limite. E a gente, e como tem um jurista também, a gente encontrou uma saída, não, mas o que ele falou é proibido, está na Constituição, artigo tal, tal, que incitação ao ódio e à violência. E a saída que a gente fez essa, a gente achou foi essa para lançar uma nota de repúdio. Mas eu só quero colocar essas questões, a questão fundamental da questão da ideologia, como é que vocês veem essa questão, e esse processo de desconstrução da mídia, que, infelizmente, acho que deve ter pesquisas que vêm, que junto com a classe política, o jornalismo está disputando o lugar. Sem dúvida. Eu vou fazer um comentário rápido e passar para a turma, que tem mais o que fazer. Ah, uma série. Ótimo. Você. Alô. Ele que antes... Gabriel Siqueira, sou gerente de comunicação do Instituto Nosso Ilhéus. Tem algumas provocações para fazer. Primeiro, a questão do jornalismo independente. A Natália falou que eles estão buscando realmente independência naquele mapeamento, mas a gente vê bastiões do jornalismo independente como a mídia ninja e os jornalistas independentes assumindo uma posição muito ideológica, que despontaram mostrando uma narrativa que não estava aparecendo na grande mídia em 2013 e agora estão usando esse poder que adquiriram para desconstruir uma outra narrativa e de uma forma, às vezes, até ignorante, reproduzindo alguns preconceitos ao invés de realmente estar buscando o jornalismo ali. Outra questão é com relação a esse Brasil profundo e o impacto do PAC nesse Brasil profundo e o quanto, por exemplo, que esse modelo de financiamento colaborativo da pública exclui. Eu sou lá do Sul da Bahia, eu sou um dos apoiadores e já aconteceu duas vezes de entrar na pauta de votação a reportagem sobre a violência contra os indígenas no Sul da Bahia e ela não é escolhida porque tem uma pauta sobre feminismo e aqui no Sudeste todo mundo só quer falar de feminismo, então, uma coisa que ninguém sabe que está acontecendo aqui no Sudeste continua sem ninguém saber, porque é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. E isso me leva. Quais são os modelos de financiamento que são realmente efetivos para a gente encontrar essas pautas que não estão sendo abordadas, essas questões do Brasil profundo, como é que a gente vai conseguir financiar um jornalismo que vá atrás disso e que traga informações e traga questões que às vezes as pessoas nem sabem que precisam saber ainda, não só as que já estão aderindo a algumas causas que estão em voga. e finalmente com relação a essa questão de recursos que são escassos para o jornalismo independente como assessoria jurídica e gestão, é um dilema que as pequenas organizações da sociedade civil vivem também muito intensamente e na sociedade civil a gente vê uma colaboração muito grande. Então, eu sou gerente de comunicação, eu tenho contato com vários gerentes de comunicação que são meus pares em várias pequenas organizações e a gente colabora com recursos também, uns com os outros. Então, por que o jornalismo independente ainda não está se aproximando das pequenas organizações da sociedade civil, enquanto ainda glamouriza um pouco os coletivos, mas e as organizações da sociedade civil que já têm esses recursos que o jornalismo está precisando e não estão acessando? É isso. Obrigado. Oi, eu sou a Tatiana do Instituto Geração e acho que essa é a minha pergunta a parte da minha experiência como fonte, vai de jornalismo, como uma pessoa de uma família empresária que trabalha com um tema polêmico que é ajudar a nova geração da elite econômica e quer se engajar na área social. Então, é um tema que também tem bastante preconceito, então eu tomo bastante cuidado. E aí eu já tive a experiência de conversar com um jornalista que já chegou com uma pauta fechada, que já tinha uma opinião formada e que usou o que eu falei do jeito que ele quis para expressar uma coisa que ele já tinha na cabeça, quer dizer, ele não me escutou. Então, assim, e eu acho, estou superencantada com esse movimento do jornalismo independente, mas eu queria trazer uma provocação que é, como é que fica, primeiro, se existe, acho que é um tema antigo do jornalismo, mas, assim, existe imparcialidade no jornalismo? Como é que é isso? E nesse novo contexto em que surgem esses jornalistas independentes, assim, em quem eu posso confiar e essa história de que, e aí eu não sou uma especialista na área, mas de que o jornalismo, na hora que tem a faculdade de jornalismo, e que o jornalista não é um especialista em nada, ou ele é uma pessoa que fala um pouco raso de vários assuntos, como é que é que a qualidade do jornalismo é garantida, em que fonte que eu confio, eu estou, às vezes, órfã de onde que eu posso me apoiar. Então, eu queria muito ouvir vocês sobre essas questões, acho que esse é um tema meio específico, mas, assim, muitos temas têm preconceitos, imagens, ideologias já prontas, enfim, como é que a gente lida com isso para a gente poder se informar melhor? e aproveitar esse movimento que está acontecendo. Vamos fechar nessas três e depois a gente faz mais uma, se der tempo. O Dau também quer fazer uma, não é? Vamos pegar a do Dau para a gente, ele estava desde o começo pedindo, vamos pegar mais uma dúvida? Desculpa. Bom dia, gente. Bom, primeiro, a envolver de cobre as pequenas organizações, a gente faz muita reportagem de pequenas organizações nesse Brasil fundão aí. e a gente tem 20 anos como mídia independente, porque eu saí do Estadão, Guanduco, e criei uma mídia independente em 1998 com um grupo de jornalistas. E uma coisa que eu vi nesses 20 anos fazendo essa mídia, aliás, fiquei muito, a gente ficou muito honrado de aparecer na lista da pública, é que as iniciativas, elas têm vida curta, é um voo de galinha. Porque, ou porque não tem recurso, ou porque o jornalista chega uma hora que ele não aguenta mais, ele vai procurar um emprego, ele precisa de um salário, jornalismo é profissão, como médico, mecânico, professor, padeiro, jornalista, tem conta de luz no fim do mês, tem as mesmas coisas que todo mundo. Então, chega uma hora que não é só a mídia que não se sustenta, é o jornalista que joga a toalha e vai buscar alguma coisa. A gente, no Envolverde, nesses anos todos, a gente adotou um processo de criação de conteúdos, de produção de reportagens e de curadoria de conteúdos. Ou seja, conteúdos que são feitos por outras organizações, parceiras e colegas, que a gente traz para dentro do Envolverde de uma forma a dar mais visibilidade. A gente conseguiu, nesses anos, também uma certa presença junto ao público. Então, não tanto quanto um grande jornal, mas a gente tem um... Por exemplo, o nosso Facebook tem 350 mil seguidores. A minha questão, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Será que esse modelo de curadoria, de você ter uma estrutura maior, financiada, que capta recursos e faz a curadoria e vai buscar e apoia iniciativas como as nossas ou de outros colegas e, de alguma maneira, fortalece a publicação, fortalece a produção, a difusão? jornais como, por exemplo, o Estadão, reservar um pedaço dele para trabalhar com esses conteúdos produzidos de forma... pela mídia livre, pelas pessoas que estão trabalhando fora. Porque, hoje, o próprio jornal, eu tenho amigos que ainda estão no Estadão, e a gente chega lá, não tem mais cabelo branco lá dentro, está uma meninada lá dentro, supertalentosa. Mas tem gente aqui fora que não tem mais o perfil de trabalhar dentro de uma redação com o ritmo de produção de uma redação, mas que produz conteúdos de altíssima qualidade, produz jornalismo de primeira classe e que está circulando em pequenos públicos. Será que os grandes jornais, as grandes mídias, não poderiam se abrir um pouco mais? Vocês estão procurando modelos de negócios novos? A gente está aqui meio que dando canelada há bastante tempo para criar novas alternativas, novos modelos. Será que a gente não conseguia fazer uma integração de tal maneira que fosse o ganha-ganha? Ou seja, vocês têm um problema de geração de conteúdo, do que jornalismo é caro. A gente sabe que jornalismo é caro. Manter uma equipe de jornalistas, fazer reportagens, tal, é uma coisa muito cara. A minha... Eu estou só fazendo uma reflexão e uma pergunta. Será que a gente não tinha que juntar esse povo todo para criar o novo jornalismo de forma muito mais capilarizada e integrada em rede? Bruno, eu vou pinçar. Os temas são muito complexos e variados. Eu vou pinçar alguns que eu achei legal. Eu vou pinçar. Evidentemente, e nada é exaustivo. A questão é muito complexa. Eu vou pinçar coisas assim. Vou começar pela questão da imparcialidade, existe ou não. Vou relembrar a frase do Carl Bernstein, que tenta definir jornalismo. O jornalismo é a permanente busca pela melhor versão possível da verdade. Eu adoro essa frase, porque cada palavra é muito bem colocada. É permanente, é busca, é a melhor, ou seja, é o seu melhor, versão possível da verdade. Imparcialidade de verdade, isso é difícil atingir, mas é uma permanente busca. Eu costumo dizer que o jornalismo não tem destino. É jornada permanente. Em segundo lugar, eu queria falar de independência. Eu trabalhei nos últimos 30 anos para a Folha, Globo e Estado. nas três casas editoriais, eu assinei, editei matéria na primeira página de grande anunciante, que ligaram para o publisher e disse, isso é com a redação, é independente. O anunciante retirou o anúncio, três semanas depois ele voltou, porque ele precisava de comunicar com aquele público por aquela marca. E isso, agora, isso é governança e governança é crença. Por isso que jornalismo também é qualidade de propriedade. Comento rapidamente o que o Pedro falou muito legal sobre independência, e lá em Colúmbia, semana retrasada, teve um workshop em cima da seguinte pergunta, o que é mais perigoso, um grande anunciante ou um grande doador? Olha que legal. Resposta, os dois são igualmente perigosos ou não. Tem que ter uma boa governança, uma boa crença. parceria grandes veículos com estruturas independentes. Concordo, preciso avançar aqui, nos Estados Unidos. A Natália sabe bem disso. O ProPublica, o Inside Climate News, o The Marshall Project, que são pequenos non-profits, pequenos não, já bem relevantes, mas que assinam matérias, o New York Times publica, o Washington Post publica, a NPR transmite, tal, aqui, vou falar, que é uma coisa recente, então, eu estava no Estadão, vou falar pelo Estadão, o Estadão já fez uma matéria, eu lembro, a questão dos estupros na USP, foi uma coisa ali, meio bate-bola com a ponte, estamos tentando esboçar, Bruno, você até também esteve lá, e precisa avançar mais. Sim, isso precisa ser colocado, e essa colaboração, pequenas estruturas independentes, grandes mídias, e, para finalizar, a questão ainda do anúncio, por isso que me preocupa, e essa que eu vou falar aqui, talvez desse um outro seminário de um dia, me preocupa uma questão, que é impossível ser exaustivo aqui, mas da robustez e de um certo poder econômico da corporação, quer dizer, um jornal precisa ter, um jornal, uma revista, uma TV, um site, sei lá, ele, em algum momento, ou em alguns momentos, ele precisa ter dinheiro para mandar o jornalista para Brasília, ou se tiver um correspondente lá, ou o sucursal, ir almoçar com o ministro, pagar a conta, publicar a matéria e bancar o advogado, porque é disso, é isso, essa cadeia, isso é, isso é, eu concordo, e pagar a luz ainda no fim do mês, do jornalismo, e os dividendos, poder econômico, eu vou citar aqui uma frase de Eugênio Butch, não é minha, não é dele, o jornalismo tem que poder sentar de igual para igual com o poder, seja público ou privado, eu não posso estar lá, atrasado, preocupado com a minha conta, a independência econômica é condição importante para a independência editorial, foi o que o Pedro mencionou muito bem, câmbio. Tentando ser rápido aqui para cumprir o tempo, eu acho, enfim, essa questão da parcialidade, eu vejo como uma questão, ou mesmo, enfim, na visão política, como o Ivo colocou, uma questão bem diferente da independência, eu acho, eu não tenho nenhum problema com o jornalismo parcial, desde que seja público, seja claro, e acho que, no fim, quase todo jornalismo é parcial, mas desde que essas posições sejam claro, a questão toda é a independência, quer dizer, você escolher um lado, você escolher uma, você está sempre escolhendo, até no jornalismo investigativo, em primeiro lugar, você escolhe qual matéria fazer, e, sobretudo, quais não fazer, e isso é uma posição política, não tem outro nome para isso, não é uma posição neutra, etc. Então, acho que a grande questão é se você está fazendo isso em função de convicção, ou se você está fazendo isso em função do interesse econômico, acho que o grande perigo é quando você está fazendo em função do interesse econômico. E acho importante lembrar esse papel na relação com o Estado também, quer dizer, do ponto de vista do financiamento, porque a gente pode ter essa independência corrompida por compra, alguém pode comprar um jornal, porque, de novo, isso dá poder, dá dinheiro, você teve recentemente uma compra do Washington Post, que está fazendo um ótimo trabalho, mas poderia ter sido, foi um empresário, foi lá e comprou, não para dar lucro, comprou, pelo menos publicamente, como algo quase filantrópico, e barato, e podia estar usando isso, é o jornal dos mais influentes do mundo, por acaso, está fazendo um bom trabalho. agora, o outro problema é um problema que... O jornal está militando. É, o jornal está militando. Ótimo, exatamente. É, é, é. Mas o outro problema é com relação a governos. E aí, esse é um problema que aqui a gente não vive nas dimensões que outros países vivem, que é da publicidade oficial. O peso da publicidade oficial, por exemplo, no México, para comprometer a independência da imprensa, é brutal. É brutal. E aí você tem... Quer dizer, o governo pode corromper a independência mandando fechar jornal ou mantendo o jornal aberto. São os dois jeitos que você tem de comprar, de violar a independência. No México, isso é um caso típico. E, por fim, com relação a essa cooperação, eu acho que tem uma cooperação, acho que apareceu aqui, acho realmente que com o atual modelo de negócio, com o tipo de salário que hoje se paga para repórter nos jornais, você claramente compromete a possibilidade desse... E com a diminuição das redações, quer dizer, não tem tempo para o jornalista se aprofundar em uma investigação e nem fazer uma visão. Então, tem uma escassez, tem uma coisa a ser discutida que é a escassez, que é a escassez de tempo, que é o que a Natália falou. E essa colaboração pode ser importante, porque você pode ter organizações que tenham o tempo necessário para fazer investigações e as grandes empresas que tenham a possibilidade de divulgar. Porque o outro modelo, que é o modelo de você ter um jornal, como o Ivo falou, só editorialista, quer dizer, você facebookizar o jornal e colocar posições ultra polarizantes dos dois lados, como colunista, porque isso vem de jornal, etc., e parar de fazer o jornalismo com o tempo, isso é muito perigoso. O caso da Lava Jato é muito, para mim, sintomático disso. Quer dizer, a grande maioria das notícias da Lava Jato vem de Curitiba. Você pode olhar lá, está Curitiba, e isso mostra que o que está se fazendo no caso mais importante de corrupção da história do Brasil, etc., é reproduzir o que o Judiciário e o Ministério Público quer que seja reproduzido. Quer dizer, as grandes investigações, isso podia ser qualquer um. O jornalismo investigativo, profundo, tão importante para todas as histórias de corrupção do Brasil e tão pouco importante na Lava Jato, tinha que estar no Panamá olhando essas contas. O Estadão, aliás, que tem um excelente correspondente na Suíça, mostra a diferença que faz. Quando você tem uma pessoa como ele lá na Suíça, a quantidade de coisa... Se tivesse isso em todos os lugares que a gente poderia estar descobrindo coisas, seria outra a narrativa pública sobre o que a gente está desvelando. e aí a gente percebe também essa conexão com a democracia. Então, eu acho que essa colaboração, de um lado, com organizações que têm a capacidade de fazer jornalismo investigativo e, de outro, com organizações da sociedade civil que produzem muito dado, que não consegue ser digerido pela sociedade, que não consegue ser... E que é tão importante que você pode criticar, você pode colocar... Pode ser parcial contra a organização, mas usar aquilo para fazer o debate público. Eu acho que essa triangulação é muito importante e acho que a filantropia tem um papel central em fortalecer e financiar essa união e parceria e colaboração entre esses três elementos. Eu tenho várias coisas, mas a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente da pública conseguiu fazer uma matéria relacionada à Lava Jato, não sediada no Brasil, mas em Angola, graças a um financiamento da Open Society. Meu Pedro, muito obrigada. Eu quero que agora eles falam, eu fico com vontade de comentar o que eles falaram. Eu primeiro vou dar uma... Vou falar com você, Candor. A pública, desde que começou, cinco anos atrás, tem tentado fazer parceria com veículos grandes. A gente já sentou com vários, a gente já procurou, foi listado, a gente já procurou. Segundo ou terceiro ano, a gente encontrou uma abertura nos veículos localizados, regionais, a gente já fez várias parcerias com o Diário do Pará, o Povo, o Gazeta do Povo, o Diário de Pernambuco e tal. Encontramos muita dificuldade em conseguir entrar nos veículos nacionais. No ano passado, pela primeira vez, fizemos uma parceria com a Folha, a Folha publicou uma história nossa, justamente de Angola, e agora, de novo, uma história sobre TVs na Amazônia. É muito legal saber que vocês estão abertos. Eu sentia um pouco, no começo da Pública, um pouco de preconceito também contra o jornalismo que a gente fazia, que quem estava fora do que era o circuito industrial não estava fazendo jornalismo de verdade. Acho que isso já está sendo vencido, graças a Deus. Mas queria fazer um comentário. Os veículos não... Fizemos uma parceria com a Ponte, mais ou menos, mencionar que a Ponte soltou a história não é parceria, é obrigação. Os veículos têm que dar o crédito a quem fez a história. E isso a gente vê muito. Pauta que saiu na imprensa independente que os veículos vão lá, da Pública, infinitas vezes, vão lá, seguem a pauta e não mencionam. Quer dizer, há respeito quando ela sai no concorrente, você fala, a Folha deu essa matéria, mas quando sai num desses veículos não há exatamente o mesmo respeito. Acho importante que ele seja dado justamente porque nós todos estamos falando de fortalecer essa nova geração. sobre imparcialidade. Você não é jornalista, não é? Não é ela que fez a pergunta. Uma coisa que eu acho que quem não é jornalista não percebe é que a gente está discutindo isso o tempo inteiro, em todas as redações, em todos os encontros. Então, assim, é realmente uma coisa alvejada e que é muito pensada e é muito debatida entre os jornalistas. Imparcialidade total provavelmente não exista, porque, quando você vai entrevistar uma vítima, você se envolve, você se emociona. E tem uma coisa que o Bruno sempre fala que eu acho muito bacana é que a nova imparcialidade é a transparência. Ou seja, é muito legal você colocar a que você veio e a pública, e aí um pouco tem a ver com a questão de ideologia. Eu não acho que a pública... É, mais honestidade. Eu acho que a pública tem uma ideologia. Outro dia alguém falou na redação que somos anticapitalistas. Eu falei, eu não sou anticapitalista. a gente começou a brigar e falou, então, bom, não sabemos o que somos. Mas, obviamente, o nosso recorte, é claro, é direitos humanos. Quer dizer, as pessoas que têm o bastante escrito direitos humanos é para humanos direitos, não vão gostar do que a gente vai escrever. É claro onde a gente está. Os eixos investigativos estarem claramente colocados ali também deixam claro quais são os focos que a gente vai observar. Então, é importante, é muito importante você ser honesto sobre o que você vai fazer, o que você pretende fazer. E com quem você vai falar. As nossas fontes são as vítimas, as nossas fontes são a maioria afetada por projetos etc. Sim, existe também lado no jornalismo investigativo. Depende do que você vai investigar. A gente deixa bastante claro isso. Eu queria fazer um comentário sobre a desconstrução da mídia, que é uma coisa que eu descobri e acho que precisa ser falado. porque um pouco da ideia da Casa Pública é também que o público venha conversar com os jornalistas, os que estão tanto na mídia independente quanto na mídia mais tradicional, sobre como é que eles estão consumindo a notícia e trocar essa experiência por causa dessa mudança. Quando eu estava fazendo uma reportagem sobre como os grupos de direita têm usado as redes sociais, eu descobri, fiquei muito surpresa, porque eu não leio os veículos deles, que eles criticam a imprensa tradicional tanto quanto os que se dizem de esquerda e virulentamente, do mesmo jeito como os que se dizem de esquerda. Às vezes até um pouco pior. Às vezes um pouco pior. E eu fiquei muito surpresa como isso reverbera, porque eles não estão falando sozinhos. As pessoas que estão na rede, principalmente os jovens, leem com muita crítica à imprensa tradicional. E, conversando com o Pablo Hortelado, que é um filósofo aqui da USP, ele falou que isso é uma questão geracional, não é mais uma questão ideológica, é uma questão geracional. A geração mais nova tem uma disputa de geração com o que foi o jornalismo antigamente. E isso é uma questão que precisa ser resolvida. Porque, quando a Pública, que é uma organização independente, etc., chamou para a inauguração da nossa casa dois jornalistas que admiramos, um é o Rubens Valente, da Folha de São Paulo, e o outro é o Chico Otávio, do Globo, nós fomos criticadíssimos porque eram dois veículos da imprensa tradicional. E, gente, pelo amor de Deus, são excelentes repórteres, nós não podemos vilipendiar tudo que é a imprensa. E isso está acontecendo e afeta todo mundo que é jornalista. Não sei como resolver isso, mas acho importante refletir sobre isso. Como a nossa missão é defender o jornalismo independente, isso também é um pouco a nossa missão, é defender o jornalismo como um todo. Você fez críticas específicas, e eu vou respondê-las, desculpem, o Reportagem Pública... Deixa que eu responde. Então, pronto, responde sobre a Mídia Ninja, aí você já explica. Ótimo, então é só um. Reportagem Pública é um projeto de crowdfunding que a Pública fez, que nós recebemos mais de 930 doadores que fizeram doações para financiar as reportagens especiais que nós publicamos ao longo do ano. E, cada mês, os doadores podem votar em um site fechado dentre três propostas que nós fazemos, qual será conduzida pela pública. Então, nós falamos assim, nós queremos investigar essa história, essa história, essa história, e a que receber mais votos ganha. Na curadoria, nós temos tentado fazer histórias não só de São Paulo, tanto que nós colocamos duas vezes aquela história, ela não ganhou. Eu acho que é uma pena que ela não ganhou, nós tentamos, mas a democracia é democracia, eu acho que faltou campanha. E a Pública também olhou para aquela história, mas aquela história, naquele momento, estava um pouco parada, porque todo o país está meio parado, então, não era uma história tão urgente de ser feita, foi por isso. Mas, assim, como ampliar? Eu acredito, eu não acho tão ruim a fragmentação, não. Eu acho que cada lugar tem que ter o seu veículo independente, e eu acho que eles podem... Isso, o futuro é muito mais uma coalizão de organizações que são pequenas e, portanto, mais sustentáveis do que uma grande organização, pesada, pouco dinâmica, enfim, várias questões que, num momento de uma economia mais... uma economia digital mais dinâmica, pode dificultar um pouco o funcionamento do modelo mesmo. Enfim, boa parte já foi dito. Eu queria... amarrando um pouco as coisas aqui, acho que a gente não pode, de coração aberto, quando a gente fala de ideologia, acho que a gente tem que ser generoso e rigoroso, a gente tem que, realmente, no trabalho jornalístico, escutar as pessoas, de coração aberto mesmo, escutar de verdade. e, ao mesmo tempo, a gente tem que ser rigoroso e tem que ser honesto. Acho que, quando a gente está falando também, isso é uma prática diária. E escutar e entender, mesmo aquelas pessoas que a gente detesta. Eu falo, o melhor exercício para a vida, por exemplo, se você estivesse cobrando eleições americanas, um exercício delicioso é conversar com... importantíssimo é conversar com quem apoia o Trump. Entender aquilo de verdade. Por que aquilo existe? Por que aquelas pessoas... Não é que as pessoas acordam de manhã e falam assim, quem eu vou detestar hoje? Não é assim. Acho que a gente tem um dever jornalístico de escutar as pessoas mesmo. Isso leva a um ponto, que é a gente... Isso, acho, falando do nosso lado aqui. Quando a gente produz do outro, do conjunto da sociedade, e que eu não queria que ficasse também essa relação aqui e ali, isso é uma construção que a gente faz em conjunto, não deixar, e eu queria muito deixar essa mensagem aqui, não deixar que a nossa experiência ruim com veículos ou com jornalistas afete a nossa crença na importância do jornalismo para a sociedade. Eu acho que todo mundo aqui já teve experiências ruins e, às vezes, acorda de manhã com muita raiva de alguma coisa. Mas, citando o Michael Corleone, não deixa a sua raiva atrapalhar seu julgamento. Eu acho que a importância da... Enfim, acho que é bom, neste momento, não deixar a raiva afetar o julgamento. Isso é importante, a gente sabe que é importante. O debate está ruim porque também o jornalismo está ruim. O debate público está ruim porque o jornalismo está ruim. Acho que isso tem que ficar claro. Não vamos deixar essa experiência ruim atrapalhar. E isso, para encerrar o que eu queria dizer agora, acho que a gente precisa chegar em jornalismo, também em comunicação, aos nossos mínimos consensos viáveis. Acho que a gente tem trocentas mil coisas que a gente pode discordar. Se isso faz sentido, se essa pauta faz sentido, se isso faz sentido, se esse assunto não faz sentido. Mas qual é o mínimo consenso que a gente está junto? Eu acho que... E o que faz sentido? Porque é mais fácil a gente pensar no que faz sentido para muita gente do que a gente ficar caindo no narcisismo das pequenas diferenças. que eu acho que isso é um treco muito sério. E, quando eu penso no mínimo consenso viável, olhando para os Estados Unidos, enfim, no trabalho também que um monte de organizações têm feito, eu sinto muita falta no Brasil. Eu acho que isso ia ser absolutamente revolucionário se a gente tivesse uma Knight Foundation no Brasil. Uma Knight Foundation que realmente investe em projetos estruturantes em jornalismo. para usar essa palavra que eu acho feia para caramba. Mas ela investe em projetos estruturantes e que as pessoas podem usar, independente da organização em que elas estejam. Eu acho que, pensando nessa mesa, o papel do jornalismo em sociedades democráticas e nesse tema desse congresso do GIF, o sentido público do investimento social, eu acho que a gente teria um ótimo caminho se a gente começasse a falar assim, qual é a Knight Foundation do Brasil? E a gente precisa de uma Knight Foundation no Brasil porque a gente precisa de jornalismo muito bom porque a gente tem um problema. O debate está muito ruim. Eu acho que se a gente começa a construir alguns pequenos consensos viáveis, a gente avança e para de ficar parado com raiva. Eu acho que isso é importante. A Natália disse a frase que eu tinha para falar um pouco sobre a transparência, que eu acho que é fundamental essa palavra quando a gente está falando de imparcialidade. Eu acho que a imparcialidade, na verdade, ela é quase que um mito mesmo. Eu não acho que ela não deve ser buscada como um norte, mas eu acho que a gente deveria buscar uma palavra diferente. Eu não virei um repórter porque eu sou imparcial. É o oposto disso. Foi a urgência que eu sentia em ter lado na sociedade que me impeliu a ser repórter. Não foi para ficar rico. Eu sou uma pessoa super neutra, eu vou ser repórter. Não, eu estava revoltado com o poder, com as corporações, com a injustiça, com o lado político. O que eu acho que, por causa da parcialidade, é que você precisa ser muito honesto. É para dar lastro para o lado que você resolveu assumir como veículo ou como pessoa, que você precisa ser cético e rigoroso com os fatos e com o que você está indo a campo cobrir. Por isso que eu acho que a imparcialidade precisa ser vista de uma outra forma. Você tem que ser honesto, radicalmente. E eu acho que, por trás de muito do que o Ivo colocou, do que você colocou, do que a amiga ali colocou, porque eu esqueci o nome dela, eu quero lembrar de junho. Que a condenação que houve irrestrita ao sistema político em junho, o Estado não está funcionando, eu acho que a gente não percebe o quanto a imprensa estava no pacote. Eu realmente, naquela segunda-feira, onde um milhão de pessoas foram para a rua, em tese por causa da violência policial da quinta, eu realmente, eu vi mais gente com placa contra a Folha, a Veja, a Rede Globo, do que contra o Alckmin ou a Polícia Militar. Muito mais. E eu acho que o que a gente vive é uma transição de comunicação muito séria. Essa crise de geração que o Pablo fala, ela é muito real. E ela é real porque eu acho que houve uma disrupção, que eu também não gosto dessa palavra, mas, nesse caso, ela funciona mesmo. O que a imprensa tinha até a sociedade hiperconectada? Ela não tinha só o monopólio do acesso ao público, ela tinha o monopólio do constrangimento alheio. Só a imprensa julgava. Não havia muito tribunal para a imprensa sofrer isso de volta. Então, não é que a juventude condena a imprensa, se a geração de antes não condenava. É que agora todo mundo é um comunicador público. É isso que mudou. E todo mundo consegue perceber e falar e achar novas formas de identificação que olham para os meios hegemônicos e falam que estão me manipulando. E aí a edição se torna um inimigo, que é um risco muito grande. E a profissão pode afundar junto com a falta de credibilidade que essa geração tem. O que me leva à sua pergunta sobre a mídia ninja, que eu não quero deixar de falar. Eu fui um dos fundadores da mídia ninja, ajudei a criar, coloquei ela de pé, era um entusiasta dela no começo, estava no auge da repercussão dela e saí da mídia ninja no final de 2013. Eu não me sinto muito à vontade para fazer críticas específicas à mídia ninja, por deselegância mesmo que eu acho, porque foi o seguinte, eu nunca fui expulso, nunca briguei com a mídia ninja. Eu escolhi não disputar os rumos que a mídia ninja estava tomando naquela época, porque eu entendia que eu não era o diretor de redação, eu entendia que eu não era o publisher da mídia ninja, ela era uma rede, ela devia se comportar como uma rede. Mas, em função desse ambiente polarizado e tal, tem uma outra coisa. Assim como eu escolhi ser repórter para não ser parcial, porque eu tinha um lado, muitos desses jovens vão fazer mídia não para ser jornalista, para disputar política. É o ativismo que os impeliu a ser jornalista, porque o jornalismo hoje é uma atividade de geração, não é de um veículo mais. Então, a parcialidade foi sendo construída por dentro, até que, pelas dinâmicas internas, a mídia ninja se tornou superpartidária, e governista mesmo. O que me entristece por ser um fundador disso, mas foi uma escolha que eu fiz de ter o meu outro campo para fazer as minhas parcialidades céticas nesse campo. E eu acho que isso é superimportante de pensar. Iniciativas como a da Natália, da Casa Pública, e essa conversa ser cada vez mais pública, é o seguinte, para que não se reproduza uma hiperpolarização, que os grupos de mídia não se tornem grupos de guerrilha, precisamos que as pessoas se eduquem em relação ao que o jornalismo realmente é. A sociedade da informação põe o jornalismo no meio desse ruído todo. Então, precisamos realmente criar botes e formas de conversar sobre isso de maneira transparente, objetiva e honesta. Enfim, tem muitas coisas para falar, mas estamos chegando ao fim. Acho que não temos tempo para mais uma dúvida. Mas a gente pode conversar. Você pode ser muito breve? Claro. Por favor, então. É André, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Eu queria, exatamente nesse momento que eu estava tentando consolidar o que vocês estavam falando, sugerir também um exercício para vocês, que pode ser uma ideia boa de fechamento. Olhando o que está escrito ali em cima, o papel do jornalismo em sociedades democráticas, e pensando, como eu trabalho muito com medias digitais, pensando no Twitter, como é que vocês completariam essa frase, em frente a tudo que foi conversado? O papel do jornalismo em sociedades democráticas é... É, porque a gente falou de... 140 caracteres. Não, exatamente, 140. É para terminar, porque passou a hora. Então, vamos lá. Tem uma frase antiga que é ótica. O papel do jornalismo em sociedades democráticas é confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Não é minha, está em livro. Antiga. Você está representado? Ficamos com essa. Ficamos com essa. Eu tenho uma minha que eu gosto de falar sobre isso, porque a perspectiva que me levou a ser repórter e tomar posições políticas vem não da política muito, mas de experiências muito pessoais, que têm mais a ver com a espiritualidade do que com a política. Então, eu acho que a função do jornalismo em sociedades democráticas é a expansão da consciência pública. Eu acho que é isso. Tem a ver com a sanidade pública. A expansão da consciência pública não tem como ser algo ruim e indesejável. E está na essência do que eu acho que... democracia é. Com isso, a gente encerra. Agradecer muito a presença de todo mundo, o convite do GIF, e falar que essa conversa é muito inicial. O trabalho que eu tenho feito, o que o Leandro tem feito, o que a Natália tem feito, o que a gente tem conversado muito com o Gandur, com o Pedro e com muitas pessoas que estão aqui, é um trabalho que ainda está na fase inicial, mas a gente vai precisar da participação de muita gente que está nessa plateia e do lado de fora... Excelente o GIF ter colocado isso na ponta do Congresso. É excelente o GIF estar aqui. Eu espero que no próximo ano tenha mais mesas para falar sobre mídia e sobre temas específicos que a gente mal começou a falar aqui. Vou estar aqui no final, todo mundo vai estar aqui, a gente segue a nossa conversa. Obrigado, gente. Obrigado, gente.